mais. Tether se aproxima do governo dos Estados Unidos com a escolha de Howard Lutnick para secretário do Tesouro. Entrada de Lutnick no governo americano pode aliviar pressões sobre a Tether e as stablecoins. Há uma perseguição muito grande em cima da Tether no mercado e além dessa perseguição que tem contra a Tether em cima do mercado, a gente sabe que para o investidor, no caso a gente, tem um pouco de receio de deixar ficar em dólar também. A gente tem até um medo do dólar perder a PEG depois do que aconteceu com o Terra Luna e o que aconteceu com outras criptomoedas, outros stablecoins no mercado. Existe um pouco de receio por parte da gente deixar ficar posicionado em stablecoins. Porém, isso aqui é uma notícia que envolve o que? O governo americano que é um dos principais perseguidores da Tether e também ele fala um pouco aqui. Donald Trump, ele é presidente dos Estados Unidos apontou Howard Lutnick para o cargo secretário do comércio e tesouro americano. A nomeação do executivo aproxima o Tether e emissores de Tether ao novo governo. Então, ele fala que o senhor da Lutnick é um dos executivos mais famosos dos Estados Unidos, isso porque 658 de seus funcionários morreram durante o ataque de ontem de setembro e um, mas ele conseguiu reerguer sua empresa. Cantor, ele falando dele aqui, detém a maior parte dos 134 bilhões dos ativos da Tether, sendo a maioria em títulos de tesouro. Então, ele é um dos maiores detentores de Tether do mercado, ele é um dos maiores holders disso, né? E hoje ele está sendo nomeado aí como secretário do... secretário do que mesmo? Secretário de alguma coisa aqui que eu não sei o que é, do governo americano. Então, isso vai dar uma aliviada até porque ele não vai perseguir, ele vai dar uma força para não perseguir a moeda que ele tem na carteira, né? Então, mais um ponto positivo para o que está ocorrendo com a Tether no mercado, que hoje, se você parar para avaliar, é a maior stablecoin, é o que tem o maior valor de mercado, é onde tem a maior emissão de stablecoin. O que a galera mais usa no mercado é a Tether, beleza? Previsão do preço da Cardano para 2025. E aí, pessoal, quanto vocês acham que a Cardano vai bater em 2025, na opinião de vocês? Qual que é o valor que vocês acham que a Cardano vai bater? Eu, particularmente, não sou um dos maiores fãs de Cardano, né? Muito pelo contrário, eu nem sou fã, na verdade, de Cardano, né? Mas tem muita gente que gosta. Para mim, um token que você vem aqui, posso queimar minha língua. Posso queimar minha língua, eu não sou o dono da verdade. Um token que você vem aqui, está com um market cap muito alto. Não tem dinheiro na rede, né? Tem muito pouca grana na rede lá. 500 milhões, tem protocolo de rede paralela, que não é essas redes principais, que tem um protocolo que tem mais TVL do que a própria Cardano. Então, na minha cabeça, o market cap da Cardano de 32 bilhões não condiz com o projeto da Cardano. Não vale. Para mim, Thiago, não vale. Cardano não vale isso. Essa é a opinião minha. Para mim, Cardano, não vale o valor que ela está hoje. Não vale. Pode ser que suba, mas não vai ser por fundamento. Por fundamento não vai ser, não. Porque... Não, 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 não. Pode até subir. Mas vai subir porque especulação do mercado. Hoje, para mim, não faz sentido nenhum. Esse token, tá? Não tem motivo pelos quais esse token vai ser o... Entendeu? A blockchain não... É fraca. É fraca. Não tem dinheiro lá. Tem muito pouco. Você faz comparativo com Solano, você faz comparativo com Tron, BSC. Não dá para comparar. E ela tem um valor de mercado muito alto. 32 bilhões para a Cardano chega a ser inacreditável. Eu nem consigo acreditar, mas tudo bem. Deixa o pauta orar lá. Mas eu, particularmente, eu não sou muito fã. Mas o pessoal fala aqui, né? Que a Cardano, olha lá. Além do potencial de alta, a Cardano ostentando alta escalabilidade, segurança e estabilidade. Seus dados on-chain mostram um número crescente de internações, mas ainda fica atrás do Ethereum na atividade diária. Apesar disso, o número de desenvolvedores trabalhando na Cardano tem aumentado, levando a um aumento de implementação de contratos inteligentes, tá? No dia de dia, cada ano dobrou, sete dias e tal. Para superar a máxima história de 3 de 10, definida em 2 de setembro de 2021, a ADA precisa crescer mais 700% em relação aos níveis atuais. Em 2024, a ADA pode considerar o top 10 e buscar nova valorização na região de 1 dólar. Já está, né? Nessa região de 1 dólar. Essa mensagem aqui é um pouquinho antiga. É dia 12 de novembro. E aí a gente está vendo o quê? Uma ascensão da Cardano de uns tempos para cá, que eu não sei se vai se, né, percorrer o ciclo inteiro com isso. Eu, Thiago, se eu invisto nisso aqui, posso até investir ali em tokens do ecossistema, mas não vai ser porque é um token que eu, nossa, que coisa maravilhosa aqui, nossa, não é por causa disso. Não é por causa disso. Isso eu posso garantir para vocês. É um token que a pessoa pode até ter em carteira, mas não existe um fundamento na minha cabeça, assim, lógico para isso. Um token que está há muito tempo no mercado? Não sei. Tem que ter muitas atualizações, muitos tokens com o stream lá para o negócio andar mesmo, tá?